Fala meus queridos, beleza? Aqui é o Renda trazendo um super vídeo pra vocês. Hoje a gente vai estar falando aqui de Blatterb Eros. Esse jogão, galera, tá chegando tanto pro celular como também pro PC. E além de tudo, galera, esse jogo tá trazendo a possibilidade da gente ganhar NFTs e tokens também do projeto. Então fica até no final que o Renda vai te mostrar todo o passo a passo pra você poder participar desse jogo e ganhar dinheiro com ele, beleza? Bora começar esse super vídeo aqui então, galera, e eu vou te mostrar por que esse projeto aqui tá tão bom e por que eu acho que ele vai hypar muito, beleza? Ó, galera, se vocês vêm aqui no site da EmuTable, tá? Onde que ela mostra todos os jogos que tem ela, você pode descer aqui abaixo que você vai ver que o Blatterb Eros tá aqui embaixo. Além de tudo, você vai ganhar 50 gemas se você tá jogando ele, beleza, galera? Então já é uma coisa muito boa que essas gemas aqui, provavelmente vai ser algum airdrop aí da rede EmuTable e você já vai conseguir ganhar 50 gemas com ele, tranquilo? Mas não é esse o caso, eu vou mostrar mais coisas daqui da rede pra você entender por que esse projeto vai ser top, beleza? Esse projeto, galera, eu estaria comparando ele, se você vinha aqui um pouquinho pra trás, né, com esse projeto aqui, ó, Hunters of Chain, galera. Esse projeto, ele explodiu, tá? Pagou muito dinheiro aí pra muita gente lá no início quando tá jogando, tanto na venda dos NFT como no Hold também. E esse projeto aqui, galera, ele tá vindo muito parecido com o Hunters of Chain, é por isso que eu acho que ele vai dar muito bom e eu acho que você tem que apostar nele também, tranquilo? Bora entender aqui agora o passo a passo desse projeto e por que eu acho que esse projeto vai dar bom, beleza? Então, de cara, vou deixar o site aqui na descrição pra vocês baixarem, pode ficar tranquilo, é só vocês entrarem pelo link aí, beleza? Clicando aqui, você vai pro Play, né, vai cair no site do projeto, que é esse site aqui. Aqui no site, você vai ter duas possibilidades de jogar esse jogo, tanto no celular como também no PC pela Epic Games, tá, galera? Detalhe importantíssimo, ele não funciona no emulador. Pelo menos no emulador que eu tentei instalar ele aqui, ele não funcionou de jeito nenhum. Mas, de toda forma, tem ele pro PC, tá em português, que eu achei bem legal, né? Você vai conseguir ler as legendas, tudo tranquilo. Você pode baixar pela Epic Games aqui, se você for jogar ali no PC. E se você estiver usando um celular aí, smartphone qualquer, ou também iOS, você vai conseguir jogar pelo celular também, tranquilamente, beleza? É um projetinho muito parecido com Hunters of Chain, tá, galera? Então, você não vai ter dificuldade nenhuma de jogar esse projeto aqui, tranquilo? Se você descer aqui abaixo, ele tem algumas vendas deles, coisa deles lá, cosméticos, né? Que você pode ver que é camisas e outros detalhes também que eles vendem, né? Coisas deles mesmo. E o mais engraçado, galera, é esses itens que tá aqui que você vê de 30 dólares, esse o símbolo aqui é 200 dólares, você consegue comprar isso no jogo de graça. Eu vou mostrar pra vocês lá como. Chegando aqui, galera, nesse site, você então vai baixar a versão que você quer usar aí. Um detalhe muito importante que eu já aconselho pra você de cara, já vai lá e cria a sua carteira da Emu Table, que você vai precisar dela pra você não travar no jogo em uma parte que tem que vincular a carteira lá pra já deixar vinculada, tranquilo? Então, já cria a sua carteira na rede Emu Table aí pra você não ter essa dificuldade aí mais pra frente, beleza? Então, bora lá, galera. Tendo baixado o jogo aí, tanto pra ele na época ou tanto pelo mobile também, não faz diferença. Eu baixei pela época, tá, galera? Vocês podem ver aqui que eu baixei pela época. Detalhe importante, se você vir aqui na época, esse joguinho já está como blockchain NFT, tá vendo aqui? Só pra vocês verem que detalhe importante que já tá aqui, já tá marcando que ele é um jogo blockchain. Descendo aqui abaixo, galera, se tem algumas informações do projeto, mas isso aqui já não faz diferença pra nós. Bora pro jogo, já que eu já vou mostrar pra vocês agora dentro do jogo, tranquilo? Já pensou em ganhar dinheiro jogando? Então, se inscreve no nosso canal e acompanhe os melhores jogos NFT do mercado, que estão sempre pagando de alguma forma. Comece agora na Conhex e ganhe recompensas exclusivas. Inscreva meu meu link e descubra o poder das criptomoedas com segurança e praticidade. Não perca essa chance de lucrar no mundo cripto. O link na descrição. Galera, aqui dentro do jogo tá bem tranquilo, o jogo tá bem ali, facinho de jogar mesmo. Ele vai te dar um tutorial inicial ali pra você tá fazendo, tá? A partir do momento que você fizer aquele tutorial ali, você já vai conseguir colocar seu nome de usuário e vincular a sua carteira também. Eu já aconselho você vir cá e vincular a carteira de início, porque pode ser que sobreponha a sua conta depois, tá? Aconteceu isso comigo aqui. Eu tive que criar depois uma outra conta, deu uma canceira pra mim. Então, antes de começar e jogar o jogo de verdade, já vem aqui nos três pontinhos aqui em cima, ó. Conta, tá vendo aqui, ó? Já vem cá e vincula a sua conta. Eu não vou clicar porque vai aparecer a minha conta ali da Rede Mutable, mas você vem aqui e vincula. É só clicar e ela vai conectar na sua conta da Rede Mutable aí. A minha já tá conectada, beleza? Aqui também tem todas as configurações que você precisa saber. Detalhe muito importante, tá, galera? Eu vou mandar o código que você vai ganhar os tokens dentro do meu Telegram. Presta atenção nisso aqui agora, tá, galera? Dentro do meu Telegram eu vou mandar o código. O dev ainda não me mandou os códigos. Na hora que eu tiver, eu vou mandar dentro do Telegram. Então, se você já cola lá no Telegram, eu vou mandar lá no Discord também. Pode ser que eu consiga colocar no YouTube aqui também, tá, galera? Aqui abaixo, no primeiro comentário fixado. Mas quem ativar primeiro vai ter mais vantagem, né, galera? Então, vou mandar primeiro no Telegram e no Discord. E logo em seguida eu vou colocar no YouTube. Quem pegar os códigos primeiro vai ganhar os tokens primeiro, tranquilo? Quando você pegar o código, como é que você vai fazer para ativar esse código? Você vai vir aqui, ó, código do criador, beleza? E vai colocar o meu código aqui. Quando você colocar o seu código aqui, o código do criador, ele vai já liberar para você os tokens, tranquilo? Então, é isso aí que você vai ter que fazer, beleza? O meu código está aparecendo aqui abaixo, mas se vocês colocam ele agora, eu acredito que não vai estar liberado para vocês não, porque ainda não está liberado para colocar, tranquilo? Então, espera eu mandar primeiro no Telegram. Espera eu mandar colocar aqui primeiro no YouTube para não ter nenhuma dificuldade de você ganhar os seus tokens iniciais aí, beleza? Então, espera eu falar para vocês que já está valendo aí, tanto no Telegram, no Discord e também no meu comentário fixado, tranquilo? Para não ter nenhuma dificuldade para vocês aí. Feito isso, galera, colocando o meu código aí, você vai conseguir resgatar os seus itens, tranquilo? Todas as vezes que eu conseguir algum código também, galera, promocional, de GIF, qualquer coisa que o deve me mandar, vocês vão ter que ativar ele aqui, tranquilo? Provavelmente eu vou ganhar códigos, então já se inscreve no canal aí, já vai seguindo a gente, já baixa a sua conta desse jogo aqui, que quem tiver aqui já inscrito vai ter mais vantagem, tá, galera? Porque assim que liberar o módulo competitivo blockchain, a gente vai sair na frente em primeiro lugar aqui, tranquilo? Todas as vezes que eu tiver algum código aí de presente, eu vou enviar para a minha comunidade, é só colocar o código aqui, beleza? Então não confunda, código de resgate é uma coisa, que isso aqui é de recompensa, e esse código do criador é outra coisa, tranquilo? Feito isso aí, você já vai conseguir jogar tranquilamente, beleza? Aqui dentro vai ter várias coisas para você fazer inicial, tá? A primeira que é desbloquear o passe aqui em cima, tá, galera? Vocês precisam ter ali mais de 30 troféus para você desbloquear o passe. Eu ainda desbloqueei porque eu comecei agora também, tranquilo? Mas a gente vai jogar em live aí, então a gente vai roxar isso aqui tranquilinho. O servidor, para mim, já aparece no seu SA, se não tiver, já coloca no seu SA. Os tokens que você vai ganhar, galera, são esses aqui, que se chama GAS, tá? Esse é um token que se usa para comprar as coisas aqui na loja, que eu vou mandar para vocês aí também. Pelo menos foi isso que o Dev me falou, né? Descendo aqui abaixo, galera, você pode ver que tem um sistema de clã, ainda não está liberado, mas assim que liberar, a gente vai estar criando o nosso. Tem um sistema de amizade aqui, que você só coloca meu código, tá? Pode colocar o meu código aí, ó, e você vai conseguir me adicionar. Meu código é 309390, para quem já quiser me seguir aí, me compartilhar para quando a gente tiver o clã, beleza? Aqui embaixo você pode ver os heróis que você já liberou, beleza? Você vai conseguir liberar eles na medida que você recolhe esses negocinhos aqui, ou a mediante é você também desbloquear ele via caixa. Eu vou mostrar para vocês o sistema de caixa também desse jogo já já. Pode ficar tranquilo, que é muita coisinha para falar. Aqui em cima você consegue mudar a sua carinha de ursinho, colocar seu nome também, esse aqui é o meu nome, tá vendo? E algumas coisas dos cosméticos aqui, se você quiser mexer. Aqui em cima, galera, é o mapa onde você vai subindo os troféus e você vai liberando essas boxes aqui, que isso é muito importante para você liberar personagens e outras coisas do jogo, como algumas energias, alguns tokens e outros cosméticos também, que o jogo tem. Você pode ver que é uma barra que tem muitas coisas, galera, e alguns personagens bem legais aqui para jogar. Então é uma coisa que eu falo para vocês, já começa agora para você conseguir fazer essa barra inteira aqui, e já sair na frente quando lançar o bagulho do que eu estou falando para vocês, que são os NFTs e o token do projeto. Pode ver que a barra é muito extensa, então por isso que vocês têm que já começar agora, beleza? E se eu não me engano, galera, no final dessa barra aqui, tem um bagulho muito top, tá? Olha para você ver o tamanho desse bagulho, mano. Então, galera, você pode ver que essa barra aqui é muito infinita. Olha aqui, no final você pega um titan na B-Box, viu? Então vai tranquilo aí, vai jogando, que você vai conseguir chegar lá. Aqui em cima você consegue ver também esse token aqui, esse token também é um token do jogo, tá, galera? Então você pode ficar esperto com isso aqui, porque isso aqui deve dar muito bom mais para frente, beleza? Descendo aqui abaixo, galera, tem a loja do projeto. Aqui você vai conseguir pegar algumas coisas muito boas iniciais, tá? Tem alguns pacotinhos que você pega aqui de graça, tá? Eu já peguei os meus, provavelmente não vai aparecer aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês verem. Não vai, cara. Não vai aparecer porque eu já peguei, tá, galera? Mas aqui, ó, já peguei, tá vendo? Eu já peguei esse aqui. Então eu já peguei alguns pacotinhos aqui, ó. Eu já peguei essa caixinha aqui que me deu uns bagulhos também. É, já peguei um outro aqui também, galera. Aqui é onde fica as boxes, tá vendo aqui, galera? Cada box dessa aqui tem coisas diferentes para você pegar, beleza? Mas eu já peguei as minhas boxes aqui, tranquilo. Então vem aqui nessa loja e pega as suas gratuitas também aí para você não perder elas, beleza? Aqui em cima, galera, também tem um sistema de missões, mas ainda está bloqueado, tá vendo? A gente tem que conseguir progredir no jogo ali para poder desbloquear e eu mostrar isso aqui para vocês mais para frente. Mas na live aí a gente vai vendo isso, tranquilo? Aqui abaixo, galera, tem algumas coisas também para vocês ficarem atentos, tá? Principalmente essa seçãozinha aqui, ó. Aqui você consegue pegar esses itens aqui mediante que você vai fazendo coisas dentro do jogo, tá vendo aqui, ó? Mas fica muito esperto com isso aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Aqui no final tem um sistema de dados, tá vendo? Que você paga 15 dessa energia aqui, ó, desse gás para você fazer uma rodadinha do dado. Não roleta aqui usando gás, tá, galera? Não faz isso que você vai só levar ferro. Acumula isso aqui que isso aqui vai fazer muita diferença para você. Só usa aqui os dados roxos, beleza? Não gasta esse gás aqui nesse disse não, que isso aqui é puro meme. Beleza? Então foca lá. Galera, isso aqui é o que eu falei para vocês que você vai conseguir pegar aqueles itens lá iniciais totalmente de graça à medida que você vai conseguindo conquistando coisas dentro do jogo. Tá vendo aqui, ó? Você vai conseguir pegar esse Blatterby aqui, ó. 30 mil derrotas de inimigo, tá vendo? Como se você bater a camisa também. Tem 500 restantes, 250, tá vendo aqui, ó? 5 de 2.500, tá vendo? Você consegue pegar a camisa totalmente de graça. Basta bater essas metas dele aí, ó. Eu já tenho 40 desses, 14 e 5, né? Eu comecei agora também, não tenho muito o que fazer. Aqui também é outro sistema que você vai pegando algumas coisas extras, tá vendo? Dados, caixas e por aí vai. Pegando essas medalhinhas também. Então é um lugar muito bom para você focar, tá? Aqui é o ranking do jogo, tá? Para você acompanhar o ranking aí dos troféus, tá, galera? 4.350 ali aí já é o topo, né? Do projeto até agora. Aqui do lado é o calendário onde você consegue já recolher também algumas coisas, tá vendo? E fazer algumas coletagens aí, tá, galera? Não faz isso que eu fiz, não, porque eu paguei aqui agora para coletar, tá? Não faça isso. Não colete pagando, não compensa. Pelo menos eu acho que não compensa, a não ser que for box, ó. Mas para você pegar a box, você vai liberando tudo, tá, galera? Eu não pagaria, não, tá? Mas é vocês que sabem. Eu acho que esse aqui vale muito a pena você estacar ele por enquanto, beleza? E aqui é seu inventário onde vai ficar seus itens aí, beleza? É assim que você vai distinguir cada coisa dentro do jogo. Aqui você consegue mudar os módulos do jogo, tanto o Brick Blatter, Death Match, que é mata-mata. E eu vou jogar uns mata-mata aqui porque eu acho que é melhor do que jogar esse aqui, viu? Tomando uma sova nesse aqui, tá? Vamos tentar esse mata-mata aqui e eu vou jogar esse beer aqui agora. Vamos testar jogar esse aqui, galera, só para a gente ver como é que é, beleza? A partida começou aqui, galera, então o foco é você matar os outros, né? Vamos fazer kill aqui e desembolar o nosso jogo, ó. Bora. Lembrando que esse aqui a gente está jogando de time, né? Então não importa se você vai matar mais ou menos, o importante é você ganhar no final. Tem que lembrar que isso aqui você tem que jogar em time, galera, que se não, se não, você vai só perder. Esse estilo de joguinho aqui, se você vai naquela ânsia de só matar, 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 você acaba enterrando o time inteiro. Talvez você poderia ter ganhado e acaba perdendo porque você foi com muita sede ao pote, tá? Então bora, galera, bora. O importante é matar os outros. A nossa equipe está indo até bem, mano. Comecei a ser só minha aqui, né? Que eu estou errando tudo. Já estamos ali com 108 a 20 a 30, né? Fechamos aqui e ganhamos muito bem, tá, galera? A partida foi muito boa para a gente aí. Galera, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo aqui e deixar aquele comentário gostoso aqui abaixo, beleza? Já vai curtindo e comentando aqui abaixo, galera, para eu poder enviar esse código para você aí, beleza? Então não esquece de curtir e comentar esse vídeo aqui e se inscrever no canal se você não for inscrito, tranquilo? E comenta aqui abaixo que você quer o código, tranquilo? Então bora que bora. Fui! Fui! Fui!